Onde queres revólver sou coqueiro, onde queres dinheiro sou paixão Onde queres descanso eu sou desejo, e onde sou só desejo queres não E onde não queres nada, nada falta, e onde voas bem alto eu sou o chão Onde pisas no chão minha alma salta e ganha a liberdade não pegando Onde queres família eu sou maluco, e onde queres romântico, burguês Onde queres Lebron sou perlambuco, e onde queres eu nuco, garanhão Onde queres o sim e o não talvez, onde vês eu não vislumbro razão Onde queres o louco eu sou irmão, e onde queres calcão eu sou chinês A bruta flor do querer, a bruta flor, bruta flor Onde queres o ato eu sou espírito, e onde queres ternura eu sou tesão Onde queres o livre decacílabo, e onde buscas o anjo eu sou mulher Onde queres prazer sou o que dói, e onde queres tortura mansidão Onde queres uma revolução, e onde queres bandido eu sou herói Eu queria querer te amar o amor, construir-nos docíssima prisão Encontrar a mais justa adequação, tudo métrico e rima e nunca dou Mas a vida é real e é de viés, e vê só que esse lado o amor me armou Eu te quero e não queres como sou, não te quero e não queres como é A bruta flor do querer, a bruta flor, bruta flor Onde queres comício, fiber-lídeo, onde queres romance, rock'n'roll Onde queres a lua eu sou o sol, onde apura a natura o incerticídio Onde queres mistério eu sou a luz, onde queres um canto o mundo inteiro Onde queres quaresma, fevereiro, e onde queres comício eu sou a luz O quereres estares sempre afim, do que em mim é de mim tão desigual Faz-me querer-te bem, querer-te mal, bem a ti mal ao quereres assim Infinitivamente impessoal, e eu querendo querer-te sem ter fim E querendo te aprender o total, do querer que há e do que não há em mim Onde queres revólver, sou coqueiro, onde queres dinheiro, sou paixão Onde queres descanso, eu sou desejo, e onde sou só desejo, queres não E onde não queres nada, nada falta, e onde voas bem alto, eu sou o chão Onde pisas no chão, minha alma salta, e tem a liberdade não pegando Onde queres família, eu sou maluco, e onde queres romântico, burguês Onde queres lebron, sou perlambuco, e onde queres eu nuco, caranhão Onde queres o sim, não, talvez, onde vês, eu não vislumbro razão Onde queres o louco, eu sou o irmão, e onde queres calcão, eu sou chinês Ah, bruta flor, do querer Ah, bruta flor, bruta flor Onde queres o ato, eu sou o espírito, e onde queres ternura, eu sou tesão Onde queres o livre, decacílabo, e onde buscas o anjo, sou a mulher Onde queres prazer, sou o que dói, e onde queres tortura, mansidão Onde queres uma revolução, e onde queres bandido, eu sou o herói Eu queria querer te amar, o amor, construir-nos docíssima prisão Encontrar a mais justa adequação, tudo métrico e rima, e nunca é dor Mas a vida é real, e é de viés, e vê só que esse lado amor me armou Eu te quero e não queres como sou, não te quero e não queres como és Ah, bruta flor, do querer Ah, bruta flor, bruta flor Onde queres com isso, o filho